Fala, galerinha do sexto ano. Aqui é o Guilherme Renato, professor do espanhol. Na aula de hoje vamos trabalhar os alimentos em espanhol, certo? Vamos trabalhar os alimentos em espanhol. Com isso aí, os contenidos, que são, no caso, conteúdos, né? Lectura, alimentaciones, história de los alimentos, alimentos saludables e comida chatarra, certo? Seria aqui a leitura das alimentações, no livro que iremos fazer, história dos alimentos, que vamos conhecer agora, e alimentos saudáveis e comida não saudável, que seria aqui, no caso, a comida chatarra, certo? Aqui, ó. História de los alimentos espanholes. Aqui, um pequeno texto, falando assim, Espanha é lugar de uma increíble variedade de platos que reflejam a diversidade, os climas, as histórias e tradições de 17 regiones. Aqui está falando que a Espanha é um lugar de uma increíble variedade de platos que refletem a diversidade, os climas, as histórias e as tradições das 17 regiões que possuem a Espanha. A história dos alimentos espanhóis tem suas raízes, na preferência dos espanhóis, por ingredientes frescos, ou seja, os ingredientes que tem na temporada, ou a preparação de pratos simples, como paella, que daqui a pouco vamos conhecer como essa paella espanhola, que representa uma fusão da cultura e estilo, enquanto que outros, como é Ramón Serrano, no caso, Ramón Serrano, são as criações tradicionais dos puristas da região. Esse Ramón Serrano, no caso, seria um presunto seco, certo? Se encontra muito esse tipo de carne nas regiões montanhosas da Espanha, regiões com 700 metros de altitude, ok? Espanha se encontra na Península Ibérica. O que é isso? A Espanha se encontra na Península Ibérica, juntamente com Portugal, certo? O que é que significa isso? Ela está quase toda rodeada por água, certo? E esse acontecimento geográfico influencia na cozinha costeira, certo? Os pratos nessa cozinha costeira são, geralmente, com mariscos e pescados. Como está aqui, pescado, caceio, os peixes e mariscos, aqueles frutos, camarão, lula, polvo e qualquer outro tipo de peixe. Enquanto que nas regiões costeiras tem uma dieta sobre o Mediterrâneo, interior das cordeiras, férteis, ladeiras, terra de cultivo, vinhedos, espirão, pratos com azeitonas, ramon serrano, frutas, verduras, aceite de oliva e vinho. Pronto, o que é que acontece aqui? Geralmente, Essa cozinha costeira aqui do Mediterrâneo, ela é a que fazem aquelas tapas espanholas, ou seja, petiscos espanhóis, que é muito utilizado com azeitona, verduras, frutas e muito mais. Vamos conhecer mais detalhes agora. Passando os slides, dá para ver os detalhes aqui. A influência de outros lugares, outros sítios. Os fenícios trajeram fortemente com sabor às salsas. Os fenícios trouxeram fortemente com sabor às salsas. No caso, o que seria essas salsas? Seriam os temperos, molhos, temperos. Enquanto que os gregos introduziram azeite de oliva. Os moros, o que seriam esses moros? Seriam aqueles povos que misturam de espanhóis com muçulmanos. Tiveram uma influência mais notável, até porque esses povos aqui dominaram a Espanha durante muito tempo. Tiveram um domínio muito grande lá na Espanha. Influenciaram muito na cultura e nas palavras que tem hoje no espanhol. Certo? E com isso eles fizeram adicionar frutas, frutos secos, arroz. Ingrediente-chave na dieta espanhola. Um prato clássico concebido pelos moros es gaspacho. Como está dizendo aqui, uma sopa de tomate servida fria. Que também é outra influência-chave na história dos alimentos espanhóis para a histórica visita de Colombo à América Latina. Com isso, os marinheiros levaram para a Espanha, né? Aqui está trouxeram, mas no caso da gente, eles levaram. Vamos alimentar a Espanha com barnidia, chocolate, tomates, diversos tipos de legumes e batatas. Diversos tipos de legumes, batatas, barnidia, que seria no caso, nossa baunilha, chocolate e tomates. Agora, muitos desses que a gente citou aqui, se consideram ingredientes-chave na garrafa na minha espanhola. Certo? Como está dizendo aqui, e eu havia citado anteriormente, batatas, no caso as batatas, com ramon serrano, serrano, no caso o presunto seco, né? O presunto de serra, azeitonas, tomates ou mariscos. Em preparaciones de tapas. A tapas também eu citei anteriormente, é um petisco espanhol, né? Geralmente na Espanha, os bares, é como a tradição, muitos bares não cobram. Você vai lá no bar tomar a bebida, e o bar já lhe dá as tapas, o petisco, certo? Aqui, ó, exemplo de alimento saudável, brasileiro espanhol, calabaça, certo? Que seria abóbora, ou gerimum, aqui para o nosso Nordeste. Sanaúria, que é a cenoura. Sandia, melancia, ou também conhecido na América Latina como melão de água. Los guisantes, que aqui para a gente seria ervilhas, certo? Esse é um dos nomes dela, um dos nomes dela em espanhol. E aqui tem comida chatarra, hamburguesa com papas fritas. Seria burro com batatas fritas, é um exemplo da comida, que não faz bem para a saúde, certo? Já já na nossa aula, vamos refletir sobre esses alimentos saudáveis e não saudáveis. Perro caliente, ou perrito, que seria no caso o cachorro quente, o famoso hot dog. Tacos, geralmente conhecido pelos mexicanos, certo? Mas existe em outros lugares, como Texas, como a Califórnia, Miami também. Existe tacos de muitas coisas. Isso aqui, como se é uma venda de carne, leva alface, se não me engano, como está aqui na imagem. Existe tacos de muitas coisas, geralmente mais conhecido pelo México. Também entra na lista aí de comidas chatarras. E aqui, não entrando na comida chatarra, saindo um pouco, mais uma comida típica da Espanha. A que a gente havia citado anteriormente, a famosa paella. Paella. paella em castelhano, ou catalão, ou paella, uma forma portuguesada, é um prato à base de arroz, típico da gastronomia espanhola, que tem suas raízes na comunidade de Valência. Certo? Conhecido pelos portugueses, como arroz à valenciana. Surgiu no século XV e XVI, na região de Valência, mais especificamente na região da almúfera. Área de grandes arrozais e de grande produção de verduras frescas. Como havia citado anteriormente também, os espanhóis gostam muito de sua gastronomia com ingredientes frescos. Está aí o motivo da paella ter sido criada. Ou seja, uma região com bastante arroz e com verduras frescas. Certo? E como também havia citado, sua... Como é que eu posso dizer? As proteínas adicionadas à dieta espanhola, geralmente mariscos pescados. E é no caso aqui, como vocês estão vendo aqui na imagem, o camarão. Certo? Com isso, se criou a paella. Mas ela teve origem, foi criada pelos camponeses que partiam para o campo. Certo? Levavam arroz, azeite e sal e adicionavam ingredientes de caça. Os legumes eram os que tinham na estação. Como mencionado e repetir novamente, legumes frescos, por isso que eram os da estação. E as sobras que possuíam. O tomate foi acrescentado depois com a volta de Cristóvão Colombo da América. E o frango, que era muito caro para os padrões da época. Hoje em dia, muitos não fazem mais com frango. É camarão, coisa do tipo. E quem é alérgico a camarão como eu, não seria bom comer. Graças. Então, mais detalhes, gente, da nossa aula. A gente vai discutir aqui na nossa aula o que todos entenderam e debater sobre a importância de se ter uma alimentação saudável depois de termos conhecido um pouco da cultura espanhola e sua gastronomia em geral. Valeu? Até mais.